E hoje você vai conhecer os pontos positivos do Poco M3, esse aparelho aqui que veio para diversificar a linha Poco e trazer smartphones mais custo-benefício ainda e com desempenho relativamente baixo, tá? Não é um smartphone super premium, mas ele tem um preço muito bacana pelo que ele entrega. E nesse vídeo eu vou te contar as coisas positivas que eu tô achando dele, beleza? Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e se você quiser comprar o Poco M3, eu vou deixar o link na descrição e comprando por lá você também ajuda o canal, belezinha? Agora, roda a vinheta! O primeiro ponto positivo aqui do Poco M3 é o seu processador. Se a gente levar em consideração que ele é vendido aqui no Brasil em torno de R$ 1.200, ele tem o Snapdragon 662, que é um processador bem bacana, que faz em torno de 177 mil pontos no AnTuTu. Então se você quer um smartphone intermediário com bom desempenho, até mesmo para você jogar os seus jogos, nessa faixa de preço, com o Snapdragon é uma das melhores opções. E o Snapdragon incluso aqui, ele consegue te dar bastante proveito de multitarefas e para o uso do dia a dia também, tá? Não é somente para jogos, tá? Não é porque a linha Poco é bem conhecida por desempenho que ele serve só para jogar. Mas o primeiro ponto positivo do Poco M3 é o seu processador. O segundo ponto positivo é algo que é muito difícil de ver em smartphones nessa faixa de preço, tá? E eu estou falando do Dual Speaker. É aquele alto-falante que tem a saída aqui na parte de cima e também aqui na parte de baixo. Smartphones mais premium somente traz essa funcionalidade. E no Poco M3 você tem essa funcionalidade. E não é que você vai ter um som extremamente alto, mas ele tem uma imersividade melhor. E ele tem qualidade em 24 bits, tá? Então se você quiser ouvir suas músicas com uma qualidade melhor e ter uma imersividade melhor, o Poco M3 consegue te entregar isso por um preço muito bacana. O próximo ponto positivo do Poco M3 está aqui atrás. A sua bateria. Mas não é só isso não, tá? Aqui ele conta com 6.000 mAh de bateria. É uma bateria bem grande, na minha opinião, para você usar no dia a dia. É o suficiente, tranquilo, você vai ter bateria por um dia até dois sem dores de cabeça. Mas ele também conta com carregamento reverso. Se você pegar um cabo aí na sua casa, colocar aqui atrás e conectar no seu outro smartphone, ele vai carregar o seu outro aparelho. Então você tem um powerbank aqui dentro do bolso. E normalmente quando você sai de casa, se for de carro, por exemplo, normalmente todo mundo leva um cabo junto. Então provavelmente você pode ter um cabo dentro do carro, para carregar outros dispositivos que você necessite. O quarto ponto positivo do Poco M3 é o seu sensor infravermelho. Ele tem essa funcionalidade e você pode controlar outros equipamentos da sua casa. Por exemplo, televisão, caixa de som, que eu estou olhando para uma ali, e ar-condicionado. Essas são só uma das opções, tá? Dependendo se você tiver qualquer outro dispositivo que aceite infravermelho, que é controle, você consegue controlar através do aplicativo Mi Remote, que está dentro aqui já incluso do Poco M3. E o sensor, ele fica aqui na parte de cima. Esse último botãozinho aqui, o buraquinho que tem aqui atrás, ó, ele tem três. Esses dois aqui são de som, tá? Do speaker de cima. E esse daqui, que tem um vidrinho, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ele tem um pequeno vidrinho, que é onde está o sensor. Então você consegue controlar outros equipamentos. E nessa faixa de preço, se não for o smartphone da Xiaomi, você não encontra essa funcionalidade em outros smartphones. E o quinto e último ponto positivo, claro que ele tem vários, mas eu tenho que escolher só cinco para o vídeo não ficar gigantesco, é a sua tela, tá? Ela tem uma qualidade bem bacana, mas o ponto positivo aqui é a resolução C4HD e ter proteção Gorilla Glass 3. Hoje em dia, muitas fabricantes estão deixando de lado proteção, nem falam mais muito sobre isso, né? No caso do Poco M3, ele tem Gorilla Glass 3 e já vem com uma película de plástico incluso aqui na caixa. Na caixa não, né? Na tela. Então você já não precisa aplicar e já vem colocado. Então você tem uma proteção a mais já que o Poco M3 já te dá quando você compra. E também já vem uma capa de TPU que eu deixei em algum lugar por aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa capinha aqui para você utilizar com o seu Poco M3. Então você já tem, digamos, um kit de segurança completo aqui. Fora que a tela tem uma boa luminosidade, você consegue ter uma ótima qualidade de imagem e mesmo assim não pagar um absurdo por um aparelho. Então, galera, esses foram os pontos positivos que eu encontrei sobre o Poco M3. Tem também os pontos negativos, ele não é perfeito. Então se você quiser conferir, link na descrição, beleza? Deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar o seu Poco M3, os links estarão aqui na descrição, belezinha? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau.